Jogar o jogo Varela, você Um, dois, quatro Dez, quatro, dois Quem pediu o palco? Você Quem tá jogando então? Vocês vão jogar? Então entra os seus alunos Não, você é desse cano Isso Presta atenção Vai começar o jogo Vai Vocês vão lá pra trás que ela vai jogar Pra queimar, você tem que fugir da bola O que você tem que fazer? Joga Ele tá falando Ele tá falando